Que porra 1 não ta funcionando aqui? O que? Número 1 Aqui do meu teclado Ah ta desligado no logo Vou falar pra ele mas apostando Quem perder Ô Suco bota aqui a brincadeira Que fosso que é todo doido Ta ouvindo Suco? To ouvindo Daqui a pouco ela acordou com o negão dele Eita foda Eita foda A estar lá no telefone Estou aqui, deimita Eita foda Tô lá no telefone Opa! Opa! Ele está procurando a sala lá Porra! Nem vi de onde o cara vê! Opa! Caralho! Caralho! O Droma secreto se aproxima! Caralho! Tank mod aí Bata low Batalha por equipa Fazer o害 Rapaz! o jogo é muito massa cara olha 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 o pc do mandando aí cara só me dá um tiro maluco não é o cara do indra não eu tô um barra trema o que porra é que eu baixei o steam que pesa 139 Primeiro eu baixei a Steam, agora está baixando a atualização, já foi quase meio giga e ainda não tem nenhum jogo baixado. Ei Steam doida. Meu jogo baixou rapidinho. Ele disse, cadê a sala? Vou criar, a cena é noob. Esse fote que é muito viado. Faz jogo nenhum tem esse negócio do MC5 de ficar fazendo zigue-zague. Tem não, velho. Claro, tem que ficar pegando, agachando e outros FPS. Só no MC5 tem zigue-zague. Secretão disponível para uso. Secretão. Continua. Excitar. Ele disse que vão fazendo zigue-zague. Aborg, a 5-m do shopping. Vai. A5-m do shopping. Segredo disponível para mim. O que é isso? 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 Caralho! O cara matou todo mundo! Cautinho! O som é um efeito funcionário! . . . O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso?